Música 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 Olha o tamanho da menina, você ta maluca Música 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 Oi galera, não deu para filmar não Porque nós ta meio sem Tava meio com pouca pedra Nesse lugar aqui, Léo pegou Essa gai onda ai, mas veio uma tilapica Muito tosada ai dentro, viu rapaz Eu vou tirar isso tudo do meu Deus me livra Ha 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 Tira logo esse sujeito dele Olha, aqui na frente também joga verano Aqui no meio joga Você quer ver, peguei ali ó Antigamento né Hoje eu não sei Olha o tamanho dessa tilapia Mas ta doido a lapo da menina Não, essa eu sei que vai mostrar Essa aqui parece que é de água porca De água do melo É, olha que cara de azul Olha a mosquinha, que luxo Eu to achando que vai lá Olha, rapaz Você ta doido rapaz Espera aí não, deixa eu tirar foto aqui Você ta doido A outra lá ta ligada? Ta ligado também Aí ó Negulão só pega dessas Maior eu solto Olha o tamanho da menina ai Isso ai tu ta maluco rapaz Joga a vizinha na fala Depois eu vou te tirar essa dele Depois eu vou te tirar essa dele Sim viu camaradinha Eu não falei galera Que a pescaria hoje ia ser boa Você ta doido Olha o cara encosta aqui o barco Joga o anzolzinho dentro Eu vou falar o pastor ali O pastor ali vai pescar a tilapia Deixa eu trocar o naré quieto Joga o anzolzinho aqui dentro Com camarão O que é o camarão? Vou falar pra ele Falar pastor Vai pegar a tilapia de anzol Se eu posso levar uma vara boa Uma vara boa ele Você ta doido É uma atrás da outra Falar com o molineto aqui E outra vara aqui Falar com o molineto ali Deixa lá com a piaba viva E chega aqui com o camarãozinho Aqui na linha Na linha aqui Você achou também não? Um monte pra chegar lá atrás Encheu Estou jogando em cima da Ixi aí Ixi é mesmo Depois que eu acho que ele encheu Ele perdeu o lugar Acho que ele está mais livre Por que não foi? Por que não foi? Tá doido rapaz Tá tudo dentro dos palcos Que moço Tá doido menino Como é que as pontas dele aqui Acho que é mais perigo Olha Você acredita que está pegando Um wi-fi de stef Onde está Ah não É um wi-fi de charges Onde está Que moço Nossa Nossa Meu Deus Joga os bichos pra beirada Pode ir remando pra lá Lá né Tá comendo os palcos Não é? Isso daí? Isso aí é esse pauzão Isso aí é esse pauzão daí Que luxo Que luxo Olha o tamanho disso aqui Léo Meu Deus Olha pra isso Olha Que luxo Olha galerinha Pensa numa tábua Meu Deus do céu Essa aqui eu vou comer com arroz Léo Olha Não vai salvar é nada Não vai salvar é nada Com certeza Você está maluco Rapaz Olha que riqueza gente Vou fazer um negócio Açudão nosso É uma riqueza Tá vendo aqui Você vai Olha Você vai de costas Você bate naquela Sentar lá dentro Aí eu jogar Pronto Olha Essa outra aí É desse tamanho Mas é tão possível Que é ela que você atirou É nada Tem outra velho Isso aí Olha pra isso rapaz Olha a pintura Aqui dá Léo Uma setecentas gramas Eu sei brincar Suja aqui Eu acho que dá Quase um quilo Olha lá Pesou É mesmo? Você está achando um quilo Você está doido rapaz Que luxo Olha galera Deixa eu mostrar a dele ali Olha rapaz Você está maluco Olha só as pinturas As bandejas Olha só Vem cá quieta aí Tu gente Que vamos que vamos Lá dentro dos pau É aquela outra vez Eu não sei Bora Tem essa vara aqui Eu não quero E hoje eu quero pegar Uns quatro tumarei de molinete Pode ir? Pode ir Pois eu vou falar para o pastor ali O pastor vai pegar tilapa, moço Que te peda Já sei O rapaz Vem cá Vai Vai Tampagando Tampagando O barco voltou Por que eu vou sair por ali? Olha, a resposta aqui, Léo Sossegadinha ele, só ele sozinho aí E o Anzolo Tem que ir desbravando esse lugar Você sabe que era um dia de água quente O sol saísse legal com água quente Embarrava uma corda, Léo, e puxava Ah, esse aí eu conheci, já peguei um bocado de jeito Bora botar ele lá na beirada Já peguei ele O que chama? Calferro É para não ficar o machado nele Meu Deus do céu Agora fica bom ir prendendo no barco aí Ele solta ele mesmo Pode soltar ele do lado Tá bom, tá bom, tá bom Eu estou jogando dentro da beirada Antigamente elas faziam cama aqui, ó E outra coisa, Léo Sabe o que acontecia antigamente eu martinei? Era só a gente mexer, jogar tarrafa Que a gente passava e não pegava quase nada Aí quando você voltava jogando Parece que mexia com a terra E as bichas vinham, acho, comendo alguma coisa É esse placar Ah, mostra se eu souber Aqui nesse beco, aqui, ó Para me enviar o negócio para nós Acho que eu pego a wi-fi do pessoal ali, ó Família de chaves aí É, bebe, né, Léo? É, bebe, né, Léo? Tá no meio, não, velho? Tá, gente, como é? Tá no meio, né? Tá no meio, não, velho? Tá no meio, tá no meio, tá? Vamos lá, vamos lá, né, que é muito boquete ali, ó Você joga a tarraça e pensa que ela não vai estar em um lugar não. É demais. Olha, aquela beirada ali eu tenho certeza que pega a gigante, ó. Você quer ver daquela bomba ali mais para frente um pouquinho, ó. De Reinaldo Totinho. Ali é o lugar das camonas que elas fazem. Galera, vamos mudar de lugar que daqui a pouco a gente volta, viu?